Oi, quero falar duas coisas pra vocês, primeiro, eu vou passar um pouquinho de purpurina, porque a gente vai falar do que? De carnaval, e a segunda, é que eu bati a minha boca e eu não consigo sorrir, gente, olha que engraçado, eu tô enxado, eu pareço um pato Acho que eu já tenho uma fantasia de carnaval aí, meio forçada Ai, eu não consigo rir, que horroroso Vai, roda a vinheta quando eles vão passar purpurina, vai! Vem, 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 pra ser feliz, pra ser feliz Welcome to the carnaval, uma das melhores é por causa do ano Gente, eu amo carnaval, é purpurina, você pode colocar qualquer roupa, você pode ir do jeito que você quiser pra rua Pode ir de samba, canção, que ninguém vai te chugar, porque você, ah, eu tô fantasiado, ah, é carnaval, pode! Você pode finalmente, meu amor, usar aquele boleirinho que não combina com aquela tua saia Botar uma meia calça, botar uma peruca, tacar purpurina, que vai ficar em você até na Páscoa Você vai estar lá comendo ovo de Páscoa, ainda vai ter purpurina em você, porque tudo é permitido E quem aproveita muito bem o carnaval? Os solteiros As pessoas gostam muito de estar solteiros no carnaval Vamos conversar sobre isso, não vamos fazer a louca hipócrita egípcia Sabe por quê? Porque tem muita gente, acreditem, que inventam desculpas para seus namorados, namoradas, maridos e maridas Para passarem um carnaval solteiro, gente Você acredita nisso? O povo é tão viciado na pegação, na folia Que em vez de aproveitar com cônjuge Adoro essa palavra, cônjuge Tô parecendo aquelas velhas que fazem plástica e não conseguem As pessoas largam os cônjuges pra aproveitar o carnaval E tem um monte de desculpa por aí, gente Tem gente que fala, ai, vou ficar em casa, tô doente Ai, vou ficar na Netflix, não vou sair, não vou fazer nada Tô chateado, vou se dar pra prova Vou aproveitar pra fazer uma faxina, botar a vida em dia Amor querido, a gente tá vendo a vida em dia que você tá colocando Viu, meu amor? Tudo lá pro bloco E é muito engraçado essa coisa de bloco, gente Porque assim, eu sou de Curitiba E até eu morar no Rio de Janeiro, eu não tinha noção Do que era bloco de rua, esse carnaval grandioso, essa coisa Porque em Curitiba tem pré-carnaval E tem bloco de rua, um ou outro Mas assim, é muito menor do que no Rio de Janeiro ou São Paulo Isso que eu nem conheço, Salvador, Recife ainda Ou o carnaval de Minas, nem conheço ainda Vou conhecer Aliás, me contem o que vocês fazem nesses lugares Mas até eu morar no Rio de Janeiro, eu não tinha noção Porque no Rio de Janeiro a gente tem tipo 400 blocos de rua Onde você vai, tem carnaval Tudo vira carnaval, o metrô tem carnaval As pessoas estão no metrô fantasiadas, tudo quanto é lugar Em Curitiba é uma coisa mais comportada Tem o pré-carnaval e chega no carnaval Tem, olha lá, os estilos de escola de samba Uma festinha ou outra Acabou, as pessoas viajam pra subir em Curitiba Então assim, é muito diferente E eu amei esse carnaval, esse carna crazy Essa coisa louca Inclusive, essa história de conjo, de que mente Que vai, larga, nananã Eu tava sem por isso, meu amor Sabe por quê? Porque quando eu conheci o Gabriel Que tá sempre aqui no canal, né amor? É amor Né queridinha? Eu vou te denunciar agora aqui pra todo mundo É, mas a gente não tinha nada Eu só fugi, ué Ah, olha lá, ó Bem que a gente não tinha nada Eu só fugi A gente tava ficando fazia um mês, gente Aí o que aconteceu? Sábado de carnaval Sumiu Parou de responder o WhatsApp Aí deu quarta-feira de cinzas Acabou a folia Mandou um buquê de flor Uma poesia Porque eles escreveu Que buquê de flor? Não mandei, né? Só mandei uma poesia Não, amor Tinha uma flor também Você mandou uma flor Não mandei, né? Você tá confundindo a flor? Sai daqui, Gabriel Sai daqui Eu vou passar esse carnaval solteiro Eu vou também Para! Não vai não Porque eu te tranco em casa Eu vou pra rosa fazer Eu te tranco em casa Eu vou pra rosa fazer Violência doméstica Vergonha É não fazer nada Denuncie Aí mandou lá a florzinha poesia Pedindo pra voltar Tava rependido Diz que tinha ido atrás de um ex Fudeu Nananã Não deu certo E voltou pra tia Maia, cara Agora sim Se você tá namorando E quer passar solteiro Acho que você tem que pensar um pouco Quando eu tô namorando Porque eu não sei, né? Ou você combina com que tá namorado Ah, é folga de carnaval Liberado, sabe? Acho mais justo Quanto o negócio É ali, ó No papo reto Agora se você tá solteiro Vem cá Presta atenção Tá liberada a pegação Tá liberada a pegação, meu amor Tá liberado a ser feliz Tá liberado a ser feliz Pode trepar Pode transar Não tem problema nenhum Tem um problema só Se você não usar camisinha Sabe por quê? Porque, gente É a coisa mais burra Que existe no mundo Você sair pegando 500 periquitos e periquitas E não usar camisinha Meninos e meninas Queridos Michael Lovers Teenagers Meu amor Cospa esse mioso de ovo Que a Tia Maica tá te falando Olha, ainda mais nós LGBTs Que estamos em um grupo de risco E vocês teenagers São a faixa etária Que mais se contamina hoje em dia Entre 20 e 24 anos, gente A quantidade de casos de HIV Cresce muito E as pessoas chegam no carnaval Muitas delas não sabem Que estão infectadas pelo HIV Porque elas não fazem o teste Que é gratuito E também não pegam uma camisinha Que é gratuito É distribuída a rodo E aí elas transmitem o vírus Sem saber E vão passando E vão trepando E aí carnaval Pum, pereba E aí carnaval Pum, 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 pum Pum, 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 pum Escorpiana O que acontece também Você pode engravidar Daqui a 9 meses O que acontece? Tem um ser humaninho escorpiano aí Te cobrando as coisas Te pedindo um leite na teta Então assim, ó Compra purpurina Taca purpurina na cara Sabe? Vai ser feliz Vai pra um bloco Vai pra 10 Vai pra 20 Vai passar por cair Mas pelo amor de Deus Vai com capa No boneco Tá? Curtam muito o carnaval Quero saber onde vocês vão estar Se eu cruzar com vocês por aí ou não São Paulo, Rio de Janeiro Ou vou estar na cidade de vocês Quero saber como é que é o carnaval De boa, me contem Porque eu quero cada ano Conhecer um carnaval diferente Quem sabe ano que vem Eu não tô em Salvador No outro ano eu não tô Em Minas, Recife Eu linda Ô gente, esse Brasil é tão grande E vai fazer o teste Aí você fica tranquilo Fica tranquila Se descobriu que tá com HIV Já também já trata, tá? Já vai lá e já resolve Beleza? Beleza Um beijo pra vocês Se inscreve no canal Me siga nas redes sociais E vamos lá Firmes e fortes juntos Que estamos quase chegando A uns 300 mil inscritos Vamos bater a meta Para dobrar a meta Um beijo e Tchau Lá vou eu Gabriel, eu quero saber Essa história que você falou De ser vagabundinho No carnaval Use camisinha e vive Essa grande festa Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri